Tô pior que o Vasco, vai Linge, corre! Filho da mãe! Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Na Área, desta vez estamos aqui no GTA V Para jogar com vocês Jogar com vocês Olha o que ele tá aparecendo ali no título, pessoal Parkour, pois é, quem é fã de parkour já tá tudo feliz aí Vamos logo confirmar nessa bike aqui, porque como vocês sabem Não tem como escolher outra bike Este parkour aqui foi feito pelo Nakedo Na descrição estará o link para vocês jogarem Caso vocês curtam Eu vou comprar um colete super pesado E eu estou na presença, é claro, do meu rival aqui Eligio Warrior, fala aí Eligio E aí pessoal, o que que falou Eligio, galera? E mano, eu vou ganhar esse aqui Sem ser neurócio e caô, a festa vai começar, pois o Eligio chegou E vai ser nessa aqui Caramba! Demorou! Isso aqui pessoal, vai ser um parkour pelo aeroporto Vai ser muito insano E olha que eu já nasci um pouco errado aqui Eu acho que eu já comecei em vantagem Ah, você nasceu ali, velho Olha que cozice Pois é Cozice Correndo, correndo, partiu Eu peguei um bucha horcabuloso Que o moleque tava andando de bicicleta Nossa, o moleque passou de bicicleta, velho, olha isso aí Eita, pega! Esse bicho tá lagado Caraca, bicho lagado do cão Sai daqui Sai daqui Não, 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 não morre não Morre não, morre não, morre não Droga Galera, na descrição tá o link do comando Pra vocês entrarem O comando que é A gang dos betas Se vocês quiserem jogar conosco aqui Os betas são fera Então entra no comando Só do PS4 Lembrando, quem for do PC também pode entrar Então entra aí E fala Zé, eu entrei no comando Quero jogar com você Fala aí nos comentários pessoal Quero saber Aqui na sala mesmo A maioria das pessoas aqui São só gente do comando A gente tá tirando várias pessoas Que não são do comando Porque muitas vezes Só tem gente que é babaca Que quer ficar matando Que quer ficar zoando Não é não, Elidio? Exatamente, mano O pessoal fica zoando A gente tem que ir cá logo Pra não estragar o vídeo Então Vamos deixar agora Só o pessoal do comando Mais pra gravar com a gente, velho Cadê você, Elidio? Mano, eu tô chegando aí Eu tô Foi Eu morri O cara me matou ali O cuzão Tá moscando no parkour, Elidio? Não, tô em terceiro, seu cuzão Volta aqui Vem cá, mano Eu tô com Quem tá aqui junto comigo É o Nadroid Vai, Rinas Corre, 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 corre Caramba Você tava do outro lado Eu tô no outro lado Você tava do outro lado Você também tava aqui Vem cá, Elidio Cadê você? Tu não vai roubar o título Do menino parkoureiro? Eu vou Relaxa aí Sai, sai, sai da bike Beleza Partiu Rolou Oh, yeah Cabulosamente Tá subindo, né, Elidio? Eu? Tô descendo já Descendo? Sabia que tinha como você cortar caminho, né? Aí O maluco chegou aqui Corre, 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 corre Nossa, eu tô muito na frente Falou pra você Tá nada Você tá ali, hein Relaxa aí Você vai errar, hein Eu tenho fé Vou errar Vou errar Ô, moleque Tu que vai errar Fica vendo Não, você vai errar Eu tenho fé nisso Não, eu tô indo certinho Por enquanto Chega mais, mano Chega mais Corre Deixa eu fugir do tiro ali Eita Eita Nossa Eu fui muito cagado Mano Eu passei pelo negócio de choque E não aconteceu nada Ah, mano Você tá roubando Você tá roubando Volta aqui Eu tô roubando Ai Ai Eu levei um choque no rabo Sai Vixe, mano Nossa, tem uma menina aqui do meu lado Tava você com a droga aí Corre 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 Tá difícil A droga tava junto comigo Ai, ai Não, é muito alto Mano Meti o queixo aqui Mas tudo bem Eu não morri Beleza Corre Você tá ali na frente Que merda Não Não Que merda Fiquei preso Caralho Que merda Ah, não Boa sorte, Elisa Vai se lascar, velho Fiquei preso Já era Porra Ô, tem checkpoint pra caramba ainda Não, me fodi já Olha que merda Ih, por onde é Sobe, meu Sobe, velho Sua mosca Ih, já tá nervosão Tá sentindo que vai perder Como assim Não Ah, já fui pra quarto já O carinha mó Mó Jecão Jecão Vai ter que subir aqui de novo Sai, sai, sai Ó, esse jogo aí mesmo No próximo parkour Ele já não vai participar Já marquei o nome dele aqui, moleque Já vai ficar matando geral Cara folgado Olá, mano O bicho não para de matar Deixa eu ver se eu consigo avestar ele no radar Ah, ele tá ali do outro lado Vou colocar a arma na mão Partiu Vai por aqui Vai, vai Peguei Não, peraí Cadê esse viado? Esse viado tá ali que eu vi Morre, 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 morre Matei É isso que acontece O que fica matando Esses otários Ô, Ligia Você tá percebendo que o tempo desse parkour tá sendo curto? Tendo parkour? É Como assim, velho? Como assim? Uou Tá chegando no final já E ó Cinco minutos de mapa Ih Coi, 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 coi Partiu Não, velho Quase errei Nossa, você tá aí ainda? Tô, tô subindo aqui ainda Ih, eu tô muito na frente, mano Seca só Nossa, mano Que parkour lindo eu fiz agora Corre, 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 corre Cadê o cara que fica matando? Queria matar ele de novo, mas acho que não vai rolar Ô, Ligia, o que você acha da gente fazer outro parkour? Bora Logo em sequência desse aqui Não Caramba, errei o pulo Ah, tem outra luz Deixei uma menina estudar uma adesiva lá pra ele, lá na escadinha Quem tá ali Vai ter que subir tudo de novo Nossa, cara Que cruzão, que cruzão Ah, moleque Eu avistei aqui já Quinta é o segundo Eu Ah, entendi Ia me sacanear, né, cruzão Relaxa aí, Ligia Relaxa aí Uh Cusão, cruzão, cruzão Ah, moleque Ah, mano, cansei de chegar em segundo Toda vez em segundo Que merda Vai, Ligia Tô pior que o Vasco Vai, Ligia, corre Filho da mãe Que foi? Que foi, que foi Eu te matei? Não Jô Suárez Cadê o final disso que foi? É porque aqui pra mim não apareceu Eu vou Me gritar Não, não, joga mais não Joga mais não Não, mentira 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 Você tá zoando Terminou, olha lá Desgraça Todos, se fosse GTA, foda Eu ia tomar meu banho Sabia que eu ia ter banho Bora fazer um parkour Para fazer um parkour da vingança Fosse parkour Parkour, caralho Fosse parkour Não, bora Bora em outro mapa Não, não Bora, seu viado Vai tomar no cu, velho Vai se foder O malu Me passou Galera, se vocês quiserem aí uma continuação Do parkour contra o Eligion Tendo seus reis de cabulosos Eu tô terminando de editar o vídeo Tava aqui morrendo de rir já Eu acho que vocês vão achar muito engraçado Eu tô fazendo uma edição diferente no canal Então eu quero saber da opinião de vocês Se vocês estão curtindo esse tipo de edição Comenta aqui embaixo E também clica no gostei Que é de grande ajuda Se tu clicar no gostei Cara, tu vai ganhar isso aqui Quem clicar no gostei Vai ganhar um brigadeiro Esse brigadeiro aqui eu tô comendo Porque hoje é aniversário do meu irmão Yeah Ele completa 18 anos também E aí vai ter festa dele amanhã Uh Gostou pra caramba Minha mãe que fez Então galera, vocês já sabem Se vocês quiserem a continuação do parkour Que a gente gravou a parte 2 Clica no gostei Tem que ter bastante gostei nesse vídeo Compartilha e comenta aqui embaixo também Sobre esse tipo de edição Se vocês curtem ou não, beleza? Vou ficando por aqui então Falou Uh